Hoje, valendo, tuítica aberta e um momento importantíssimo, muita coisa acontecendo. Nesse momento tem gente nas ruas, gente nas redes e é um fortalecimento do processo democrático brasileiro que a gente tem que tentar conversar muito para tentar entender tudo o que está acontecendo. Eu acho que é um movimento histórico dos mais importantes. Eu, que era muito novo, mas vivi ali, a direta já, e vivi outros momentos importantes, nunca vi tanta gente na rua. E é a primeira grande manifestação nos tempos de internet, onde a velocidade de comunicação é muito maior e é diferente de tudo o que a gente já viveu. Antes, quando a gente se reunia, quando a gente ia fazer algum ato, a gente se organizava, discutia a pauta, via quem ia falar, isso mudou. Hoje o movimento é maior que a sua capacidade de organização. Hoje as pessoas se comunicam pela rede e vão para as ruas. Então é uma outra natureza. Não é nem melhor nem pior, é absolutamente diferente, distinto de tudo o que a gente já viveu e a gente tem esse desafio de fortalecer a democracia, de entender o que está acontecendo. Eu acho que o Estado tem uma dívida muito acumulada e muito profunda. O Estado como um todo, o poder público como um todo, tem uma dívida muito profunda com a sociedade. E nesse momento essas dívidas estão sendo cobradas. A população está indo para a rua, por isso a pauta é tão diversa, por isso a pauta é tão ampla. E todas justas. Eu discordo daqueles que acham que existe um espírito golpista, certamente esses assuntos vão aparecer novamente em forma de perguntas, vamos tentar aqui ir respondendo, mas acho que essa pauta é progressista, acho que o que está sendo colocado é progressista. Quando se discute, ojeriza a corrupção, não é um moralismo. É porque tem nojo do processo representativo colocado dos acordos, dos governos com as empreiteiras, do desvio da verba que não vai para a saúde, não vai para a educação. O questionamento da Copa do Mundo é um avanço, porque por mais apaixonado que esse país seja por futebol, e é, a população está na rua dizendo que prefira o dinheiro para a educação e para a saúde. Quem de nós imaginou se fosse acontecer antes da Copa do Mundo? A própria PEC 37, enfim, todas as pautas que estão aí na ordem do dia são pautas que levam para um Brasil melhor. E o fato da população estar na rua, no meu entendimento, é sempre o fortalecimento da democracia. Claro que vão aparecer grupos de extrema direita, vão aparecer grupos mais violentos, grupos mais radicalizados, mas cabe a gente dar trato a isso, cabe a gente dialogar sobre isso. É uma luta também pedagógica, como a gente sempre falou. Muito, a última vez que a gente fez uma grande TweetCamp foi na campanha. E a última vez que nós estivemos aqui na TweetCamp juntos, era uma campanha que tocou em pontos que muitos deles estão agora nas ruas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Falamos das ruas e das redes, falamos do Maracanã, falamos da relação com as empreiteiras, falamos das campanhas pedagógicas, falamos da FETranspore, da questão da transparência, da mobilidade nas cidades, da cidade de direitos contra a cidade de negócios. Isso tudo foi pauta da gente no ano passado, quantas e quantas vezes falamos sobre isso. Enfim, Pedro, tem pergunta aí? Pedindo para você falar mais alto. Pedindo para eu falar mais alto. Minha garganta está absolutamente comprometida. Estou muito gripado com a garganta inflamada. Mas vamos lá. Tem pergunta, o Inchester pergunta, qual você acha que devem ser os posicionamentos do prefeito e do governador? Olha, no caso do prefeito do Rio de Janeiro, do governador do Rio de Janeiro, porque tem gente fora do Rio também que pode estar conectada aqui com a gente. Perdão. Olha, eu acho que o prefeito do Rio de Janeiro, que ganhou a última eleição, nós ficamos em segundo lugar, inclusive, nessa disputa, ele tem, nesse momento, que criar uma pauta positiva. O problema bate na sua porta. Principalmente com o que diz respeito ao transporte. Mais do que baixar os 20 centavos, retirar o aumento que tinha sido dado, o que a gente espera do prefeito Eduardo Paes nesse momento, é que ele abra a caixa preta. É que ele traga as informações necessárias para a sociedade. Qual é o lucro dos empresários de ônibus? Quanto as empresas de ônibus lucram? Quantos passageiros pegam? Quanto gasta por linha? Qual é a planilha? Então tem que ter uma auditoria, tem que ter uma abertura dessas contas de ônibus. Hoje ninguém tem essa informação. É uma grande caixa preta, um grande mistério. Nós sabemos o quanto essas empresas financiam determinadas campanhas, inclusive de vereadores que deveriam estar fiscalizando essas empresas, mas são pagas por essas empresas, o que eu acho um grande problema de representatividade. É contra isso que a sociedade está na rua reclamando, exatamente contra isso. Acho que cabe ao prefeito. Tem um projeto de CPI do vereador Leomar Coelho, que está ali na porta para ser aprovada. A base, o prefeito tem maioria. Então o prefeito poderia, evidentemente, aprovar uma CPI, abrir as contas. Não tem que ter medo, a não ser que tenha o que esconder. Se não tiver o que esconder, abra as contas da FETransport. Diga ali qual é o lucro, quanto entra de dinheiro público, porque a gente pode descobrir que, na verdade, a passagem já está muito cara, mesmo sem os 20 centavos. Esse é um ponto do prefeito. E em relação ao governador, a situação dele é muito delicada. Nesse momento eu tenho informações que, em frente à casa dele, nós temos centenas de pessoas lá, com uma pauta aberta, protestando. Porque é um desgaste histórico do governador nas suas relações com o Aike Batista, nas suas relações com a Delta, nas suas relações com o Debreche, nas suas relações com os meios das empreiteiras que estão administrando a cidade. Só para quem não sabe, a gente está com problema de passagem de ônibus, a gente tem problema no metrô, tem problema na marca, tem problema no trem, a gente tem problema no Bom Dia, de Santa Tereza, que até hoje não voltou, né, São Júlio Lopes. Então, são muitos os problemas sobre o Sérgio Cabral. É mais difícil para o Sérgio Cabral, mas ele, evidentemente, tem que dar uma resposta positiva. Ele tem uma maioria na Assembleia Legislativa que é muito conservadora. Então, se a população está ali, eu acho difícil que ele consiga negociar uma coisa ou outra, mas ele tem que apresentar uma geração. O que vai mudar no Rio de Janeiro? O que ele muda no Rio de Janeiro? Quais são as propostas concretas? É ele que tem que apresentar uma agenda positiva de mudança, de transformação. E aí tem que ser muito radical. Não sei se ele tem coragem, condição política para fazer isso. Vamos ver o que vai acontecer. A Júlio Piscarneiro pergunta, você acha que as manifestações podem se enfraquecer pela falta de foco? E o Felipe fala a pergunta no mesmo sentido. Você acha que esse movimento pode estar perdendo força? Olha, é muito difícil a gente imaginar qualquer coisa. Isso tudo que está acontecendo é novo. Qualquer previsão é temerária, é chute, porque a gente não tem no que se basear para fazer uma nova análise. O que acontece? A última grande passeata no Rio de Janeiro, onde certamente tinham aproximadamente um milhão de pessoas, aliás, um parêntese, né, gente? Dizer que tinham 300 mil pessoas na Presidente Vargas na quinta-feira, ou o bloco da Preta Gil nunca botou um milhão, ou tinha mais de um milhão na Presidente Vargas na quinta-feira. Tem que definir, né, Rede Globo, o que está acontecendo. Porque não pode, né, o bloco do Bola Preta, vocês dizem que tem 2 milhões. Aí a mesma foto, com uma reivindicação popular, tem 300 mil. Então tem um problema de visão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Essa grande passeata, com uma quantidade enorme de pessoas na rua, foi um dia depois da passagem ser reduzida. Muitos analisaram que a passeata seria com ponto facultativo e com passagem reduzida. Teve muito mais gente que na anterior. Então, o que que explica isso? As pautas são realmente diversas. Tem de tudo. Mas é uma pauta boa. Seja qual for, se você pegar qualquer grande reivindicação, o transporte foi o que unificou esse ato nacional. Mas qualquer um dos pontos é uma pauta progressista. É uma pauta que todo mundo entende. Ninguém discorda que aquelas ali são razões para a população estar na rua, presente, reivindicando. Se isso vai esvaziar, se não vai esvaziar. Ontem, por exemplo, eu recebi um telefonema às 10 horas da noite que tinham 30 pessoas presas em Bangu porque houve um ato. Houve um outro ato em Campo Grande e houve o ato no Leblon. Essas pessoas de Bangu, Campo Grande e Leblon, elas se conheciam? Não. Ninguém se conhecia. Não estava articulado. Era a mesma pauta? Alguns pontos sim, outros não. Então, na verdade, é muito difícil qualquer previsão do que vai acontecer. É algo novo, é algo que a gente não está acostumado. Não tem uma única bandeira. Não é sobre direta já, ou sobre um ponto ou sobre outro. A questão do transporte, que tem a ver com mobilidade, que tem a ver com direito de cidade, que tem a ver com o debate que nós fizemos muito profundo aqui na campanha sobre projeto de cidade, sobre mobilidade, cidade de direito ou cidade de negócios, que atendam os interesses privados sobre os interesses públicos. Lembram desse debate que nós fizemos aqui intensamente e profundamente? Isso que vem, o debate do transporte, traz isso à tona. Agora, não está resolvido o problema do transporte. Essa é uma pauta central, decisiva. E as outras pautas estão longe de serem atendidas pelos governos, seja municipal, estadual ou federal. Então, é muito difícil saber se o movimento vai durar mais um mês, vai durar mais um ano, vai durar mais alguns dias. Eu, sinceramente, não sei. Primeiro que a gente já chegou a 2.600 pessoas. Uau! E aí tem um blocão de várias perguntas aqui. A Ana Clara, o Vinícius e o João Lunes. Fazem uma pergunta. A Ana Clara pergunta, por que o pedido dos 100 partidos não pode ser um caminho para a democracia direta? E o Vinícius e o João, eles perguntam acerca da postura antipartidária das manifestações. O que você pensa disso tudo? Olha, já imaginei que esse fosse um tema. Depois eu quero que vocês me digam se a voz está melhor. Eu estou me esforçando aqui para falar mais alto. Não está fácil não, eu estou muito gripado. Mas vamos lá. Olha, primeiro, esse movimento, como eu disse anteriormente, eu acho que ele é progressista pela pauta que está colocada. São dívidas históricas que o poder público tem com a população que estão sendo cobradas agora com juros e correção monetária. Dizer que porque essa população que está aí na rua é uma população que não se sente representada. Não se sente. O número de eleitores de 16 a 18 anos, que é aquele voto facultativo, 16 a 18, vem diminuindo ano a ano. Sinal que a gente tem um problema sério de representatividade, uma crise de representatividade muito intensa. Já há de muito tempo. Quando explode essa manifestação que é espontânea, não é controlada por partido, e nem tem que ser, eu acho que os partidos não têm que querer ser protagonistas de um ato como esse. Esse ato é espontâneo, esse ato é popular, esse ato é natural, esse ato está colocado, está brotando de vários grupos, de várias cidades, de vários lugares diferentes. Isso é muito bom que aconteça. Agora, o partido, os militantes do partido, que na verdade não estão acordando agora, muitos nunca dormiram, que estão indo para a rua, acho que eles devem ir para a rua. Eles têm o direito de ir para a rua. O que eu acho que não deve ser feito, e eu estou acabando agora de vir em uma reunião do partido que pertence defendendo isso, não tem que levar bandeira, não tem que ficar tentando disputar aquele ato, porque aquele ato não pertence a um partido ou a outro. Aquele ato pertence ao conjunto da sociedade que os partidos fazem parte. Mas disputa a pauta. Por exemplo, eu acho muito importante o debate no Rio de Janeiro sobre o Maracanã. Eu acho muito importante que a gente tenha todas as informações sobre a compra do Maracanã, a quantidade de dinheiro público. Esse é um assunto que me interessa. Espero que interesse ao partido. E eu quero que interesse ao conjunto maior da sociedade, que não é do partido. Essa pauta não interessa à Rede Globo. A Rede Globo não insiste nessa pauta. A Rede Globo, que também é rejeitada, até porque também é um partido, nas manifestações, ela não fala dessa pauta. Ela fala da corrupção. Ela fala do Maracanã, ela não fala muito, porque ela não quer aprofundar. Eu acho que a gente tem que tentar aprofundar. Essa é uma disputa válida. A disputa do conteúdo, a disputa da denúncia, a disputa da pauta. Não disputar bandeira, disputar carruçom, disputar quem controla. Ela não tem que controlar. É um novo momento. Eu sei que para a cultura, inclusive da esquerda, isso é difícil. Agora, eu nem entendo desgaste partidário. Acho que a gente pode aprimorar o processo democrático e isso já está acontecendo. Independente de onde nós vamos chegar com esses atos. Não sei. A vitória já está colocada, porque a sociedade está questionada. Isso é bom pedagogicamente. Agora, não acho, e a sociedade que está na rua, não está propondo uma ditadura, não está propondo uma monarquia. Enfim, pode ser que a gente tenha que pensar outros modelos. Agora, o processo partidário vai continuar. Tenho certeza que ano que vem, que teremos eleições, a chance de termos mais critérios no processo eleitoral, a chance do debate ser mais aprofundado, está colocada. Isso, sem dúvida, vai se dar. Então, acho que a democracia já está sendo fortalecida. Qual o modelo que a gente poderia aprimorar a democracia? Não sei. Mas é um bom debate. Agora, a negativa ou o partido não pode cair na tentação fascista, que, aliás, esses grupos existem. Existe um grupo fascista que é violento, que nega a política da representatividade, que quer uma ditadura, mas esse grupo é extremamente reduzido, pequeno, não é o que está acontecendo hoje com essas grandes massas que estão indo à rua, que, sem dúvida alguma, querem a democracia. 3.238 pessoas em 14 minutos e 40 segundos. Bom, muito obrigado. Você falou do Globo e da Globo e tem três perguntas também no sentido da mídia. O Bruno pergunta sobre o posicionamento da Globo, o que você pensa? A Shelly, que deve ser Michelle, Marcelo, como você vê a cobertura da mídia e os protestos? E o Jefferson, você acha que a mídia quer descaracterizar os protestos? Vamos lá, todos no mesmo sentido. Eu acho que a mídia queira descaracterizar o processo. Eu acho que a mídia está disputando esse processo. Eles, no início, tentaram descaracterizar, tentaram dizer que era coisa de baderneiro, de vândalo, ou coisa da esquerda, e isso cresceu. Isso está me lembrando, só um parêntese, gente, isso está me lembrando um secretário aqui do governo, do município, o senhor Rodrigo Bettling. A gente não se dá muito bem, razões óbvias, mas o senhor Rodrigo Bettling, ele, no dia 12 desse mês, ele botou no Twitter, tenho certeza que essas manifestações baderneiras são coisas do PSOL. No dia 12. No dia 17, o Twitter dele dizia o seguinte, que linda a democracia, como é bom ver o povo na rua. Então, esse tipo de patetice que acontece, alguns meios de comunicação também fizeram isso. No momento inicial, tentaram reduzir, tentaram desqualificar, e depois que isso ganhou uma proporção enorme, passou a disputar essa pauta. É o que eu estou dizendo. A Rede Globo, por exemplo, entre outros, caracteriza sempre que há uma aversão aos partidos, que é real, que é verdadeiro, mas há uma aversão também à própria Rede Globo. Claro que a Rede Globo não vai ficar falando nisso, nem eu estou, esperando que isso aconteça. Até fez uma única vez. Agora, ela insiste em uma determinada parte da pauta. Ela não inventa. Essa pauta está colocada. Mas ela insiste em uma parte da pauta. Não insiste em outra, porque aí tem outros interesses. É o caso do Maracanã, é o caso do processo de privatização, é o caso da relação com as empreiteiras. Isso dificilmente é assunto. O que eu acho que a gente tem que fazer é criar essa disputa de forma pedagógica, usando as redes. É muito bacana ter mais de 3 mil pessoas num tempo tão curto de bate-papo. há demanda por um processo de conversa mais aprofundado. Essa disputa, é claro que é desigual, mas a gente tem que fazer. Nesse momento, sem dúvida alguma, os meios de comunicação estão trabalhando outras informações. A gente está aqui nessa briga. Fizemos uma campanha assim, numa disputa como essa. Então, eu acho que é algo em disputa. Essa é a grande disputa sobre o que nós vamos lutar. E eu acho que a sociedade está atenta de alguma maneira a isso.